A CIDADE NO BRASIL Usa minha vida, Senhor Usa minha vida Eu quero servirte Com todas as forças de meu coração Usa minha vida, Senhor Usa minha vida Eu quero amarte Com todo o carinho de meu coração Aunque em ti não sou Aunque nada tenho Que possa oferecer-te Divino Senhor Eu quero servirte Com todas as forças Com todas as forças de meu coração Usa minha vida, Senhor Usa minha vida, Senhor Usa minha vida Usa minha vida, Senhor Usa minha vida, Senhor Usa minha vida Aunque em ti não sou Aunque nada tenho Que possa oferecer-te Divino Senhor Eu quero servirte Com todas as forças Com todas as forças De meu coração Eu quero servirte-te Eu quero servirte-te Com todas as forças Que possa oferecer-te Divino Senhor Eu quero servirte-te Com todas as forças Com todas as forças Com todas as forças De meu coração Eu quero servirte-te Com todas as forças Con todas as forças De meu coração Amém